Não dá pra ir mais rápido? Eu tô apertada. Mas mãe, tá muito escuro. É perigoso correr. Quase não dá pra enxergar nada. Que barulho foi esse? Sua velha pendorreira, eu tô com vontade de vomitar. Tá quase pra sentir o gosto. Não fui eu. Então quem peidou? Por que tá olhando pra mim? Não fui eu que peidei, não. Eu tô com vontade de vomitar. Eu tô com vontade. Ah!